Por que que às vezes nós temos casos na cana-de-açúcar, casos de usina que tem uma dificuldade grande do crescimento de produtividade? Na hora que a gente olha o avanço de produtividade da soja, o avanço de produtividade de várias culturas no Brasil, comparado com o avanço de produtividade que a cana-de-açúcar está tendo dentro das usinas, por que que ele não cresce tanto? E uma discussão que a gente teve, só estou falando até palavras dele mesmo, e uma conclusão muito grande minha, enquanto a gente tiver, o financeiro manda, o operacional vê se consegue fazer, e o agronômico abaixa a cabeça, eu acho que a gente anda muito para trás. E isso me preocupa muito no nosso ramo, porque às vezes nós estamos tentando olhar num negócio que seja barato e rápido, mas muitas vezes não tem com relação ao agronômico. Então eu acho que nós vamos ter que pensar muito no equilíbrio entre isso, porque não adianta ele também ser agronômico, agronomicamente falando, extremamente bom, mas ser lento e ser caro. Então eu acho que nós vamos precisar chegar num equilíbrio muito grande entre é agronomicamente falando confiável, nós temos dados de pesquisa que comprovam os dados, a gente sabe que pode usar tecnicamente falando, e ele também seja operacionalmente viável e também tem um custo financeiro interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.